Em uma noite aparentemente normal, quando o mundo ainda era dominado pelas ondas do rádio, uma narrativa eletrizante envolveu milhões num suspense de outro mundo. Isso mesmo, uma invasão alien. A atmosfera era carregada de tensão, risos nervosos e choque. Olá, viajantes da história. Hoje conheceremos um pouco mais sobre a fictícia invasão marciana Guerra dos Mundos. Antes, já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O começo da transmissão Na noite misteriosa de 30 de outubro de 1938, as casas na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, foram preenchidas com ondas de rádio, trazendo vozes que falavam de eventos incríveis. Naquele domingo, as famílias estavam reunidas em torno de seus rádios, quando o programa Mercury Theater On The Air começou a ser transmitido pela Columbia Broadcasting System, a CBS. O apresentador? Ninguém menos que o jovem diretor e ator Orson Welles, cujo talento prometia uma noite interessante de entretenimento radiofônico. A transmissão deu início com uma performance musical serena, possivelmente para acalmar o público para o que estava por vir. A música foi interrompida abruptamente por notícias alarmantes, relatos de observações científicas de explosões na superfície de Marte, seguidas de uma descrição detalhada de objetos voadores não identificados, que supostamente caíram em Grover's Mill, uma pequena cidade em Nova Jersey. O realismo da narração e os detalhes convincentes eram de arrepiar, deixando os ouvintes atordoados e confusos. Caos e confusão À medida que o drama avançava, os repórteres fictícios continuavam a transmitir seus relatórios cada vez mais aterrorizantes. Descrições gráficas de monstros grotescos emergindo dos objetos espaciais e disparando raios de calor mortais foram relatadas. A transmissão falou de criaturas destruindo toda a sua passagem, marchando em direção para Nova York. O cenário de uma invasão alienígena foi tão realisticamente pintado que a histeria coletiva começou a se alastrar. Em todas as casas, as famílias estavam terrorizadas, presas na ilusão criada pelo rádio. Muitos acreditaram na invasão alienígena e o pânico tomou conta das ruas. O que os ouvintes inocentes não percebiam era que a transmissão, em curso, era uma dramatização habilidosa e engenhosa de A Guerra dos Mundos, um romance de ficção científica escrita pelo famoso autor britânico H.G. Wells, em 1898. No início da transmissão, houve uma declaração clara de que o programa era uma dramatização. Contudo, muitos ouvintes haviam sintonizado após o aviso inicial, perdendo assim o contexto do que estavam ouvindo, de que era uma representação ficcional. Outros, talvez envolvidos demais na narração tensa, simplesmente não registraram o aviso. A reação da população A esterinha em massa foi imediata e avassaladora. Milhares de pessoas convencidas da veracidade da transmissão fugiram de suas casas, suas posses deixadas para trás em pânico. As estradas foram engolidas por congestionamentos maciços, como uma cena direto de um filme de desastre. O serviço de emergência foi sobrecarregado com ligações de pessoas aterrorizadas. Outros procuravam conforto nas igrejas, rezando fervorosamente pelo fim do que acreditavam ser o apocalipse. A transmissão durou apenas uma hora, mas para muitos parecia de que o mundo inteiro havia mudado em um instante. No final da transmissão, a verdade foi finalmente revelada ao público assustado. Orson Welles, com sua voz calmante e ligeiramente brincalhona, assegurou aos ouvintes de que tudo que eles haviam ouvido era apenas uma peça de Halloween. Uma peça para a noite, feita para entreter e não para aterrorizar. Mas, para alguns, a realidade já havia se tornado uma ficção aterrorizadora. E a revelação chegou tarde demais para impedir a histeria que se instalara. O depois do caos Nos dias que se seguiram, a transmissão foi manchete em todo o país. E a reação ao evento foi profundamente dividida. Alguns criticaram a CBS e Welles pela imprudência de causar tal pânico, Pedindo regulamentações mais rígidas para evitar que tal situação ocorresse novamente. No entanto, também houve quem admirasse a habilidade e audácia da transmissão em envolver o público de tal maneira. Apesar do caos e da crítica, é inegável que esse episódio se tornou uma peça icônica na história da radiodifusão. A guerra dos mundos do rádio, mesmo que acidentalmente tornou-se um marco na cultura popular. Inúmeras referências foram feitas em filmes, livros e músicas, Testemunhando sua marca duradoura na psique coletiva. Mesmo hoje, é lembrada como uma poderosa demonstração do poder da mídia E um testemunho da paranoia coletiva, que pode ser gerada quando a ficção é percebida como realidade. As lições aprendidas O incidente ressaltou a necessidade de questionar as informações que recebemos, De verificar a veracidade antes de reagir. A histeria em massa resultante da transmissão serviu como um lembrete alarmante Da rapidez com que o pânico pode se espalhar, na ausência de informações precisas e confiáveis. É uma lição valiosa, que se tornou ainda mais relevante no século XXI, Com a disseminação de notícias falsas e informações equivocadas na era da informação digital. A herança de Orson Welles Orson Welles, já talentoso e agora infame por seu papel na transmissão, Continuou a ter uma carreira notável. Ele não apenas sobreviveu ao escândalo, mas também se tornou um dos maiores cineastas do século XX, Dirigindo filmes como Cidadão Kane. Apesar de inicialmente rotulado como imprudente, sua genialidade negável no campo da arte, O fez superar o incidente da Guerra dos Mundos, E deixaram a marca indelével na história do cinema, E até ganhou uma versão cinematográfica em 2005 com Tom Cruise como protagonista principal do longa. Assim, o episódio da Guerra dos Mundos permanece como um potente lembrete do poder da mídia, E da importância da verificação dos fatos. É uma história que nos ensina a discernir a ficção da realidade, Mesmo quando ela é contada de maneira convincente. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho